O físico e historiador da ciência norte-americana Thomas Kuhn é mais conhecido pela obra A Estrutura das Revoluções Científicas, publicada em 1962. A obra é tanto uma investigação sobre momentos decisivos na história científica, quanto uma tentativa de explicar uma teoria sobre como as revoluções ocorrem na ciência. A ciência, na visão de Kuhn, alterna períodos de normalidade e de crise. A ciência normal é o processo rotineiro no qual os cientistas trabalham dentro de um sistema teórico, ou paradigma. Acumulam resultados que não questionam as escolas teóricas desse sistema. Às vezes, obviamente, resultados anômalos ou não familiares aparecem, mas estes são geralmente considerados como erros dos cientistas. Prova, de acordo com Kuhn, que a ciência normal não visa as novidades. Ao longo do tempo, contudo, resultados anômalos podem se acumular até que um ponto de crise seja atingido. Após a crise, se uma nova teoria é formulada, há uma mudança no paradigma e um novo sistema teórico substitui o antigo. No fim, esse sistema é admitido como certo e a ciência normal prossegue até outras anomalias surgirem. Um exemplo de tal mudança foi o desmoronamento da visão clássica de espaço e tempo, com a confirmação das teorias da relatividade de Albert Einstein. Pensar não dói.